Bom dia galera, beleza? Vamos aqui fazer um treinamento Academia do Caminhoneiro, galera Ok? Beleza? Vamos fazer um treinamento para esse dia maravilhoso As cortinas da Academia Quer vinho? Um cheiro no coração É para você esse vídeo Para todos que vão assistir Beleza? Vamos fazer um treinamento 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.